Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Como dá para vocês ver o tema, hoje é festa junina. Fui convidar, mais uma vez, para participar de uma collab maravilhosa. Minha amiga Fabi Bueno convidou para estar fazendo essa collab junto com algumas amiguinhas top. Vou estar aqui falando o nome das nossas amiguinhas. O tema é collab de festas juninas, comidas típicas, tá bom? Então quem vai participar é Cantinho, Elisangelo e Família, né? Claro, é o meu Cantinho. Também vai participar Cantinho da Cris e Rian. A nossa amiga que nos convidou, Fabi Bueno Soares de Oliveira. E também a nossa amiga Glória Colares. E também a nossa outra amiga, Ana Nery Lopes. Então bora lá para a nossa receitinha. Para a nossa receitinha, pessoal, eu vou estar fazendo um pé de moça cremoso maravilhoso aqui com vocês, tá? Aqui na minha panela, pessoal, aqui na panela eu vou colocar o meu açúcar. Já vou colocar dois copos de amendoim. Meu amendoim está torrado. Duas colheres de manteiga. Se você quiser, pode usar a margarina também, tá, pessoal? Aqui, ó, coloquei tudo. Coloquei tudo aqui. E vou levar essa misturinha para o fogo, tá bom? Depois eu vou estar acrescentando o meu leite condensado. Lembrando também, pessoal, que eu já deixei a minha forma untada somente aqui no fundo com manteiga, tá bom? Então, pessoal, aqui no fogo. Usamos todos os nossos ingredientes. E a gente vai mexer tudinho. Alguém de vocês, fala pra mim, alguém de vocês já comeu, já fez essa receitinha? Vocês gostam de pé de moça? Ah, meus amores, e não esqueça, tá, de deixar aquele maravilhoso like. Lembrando que você é sempre bem-vindo aqui no nosso cantinho, tá? É sempre uma honra e um prazer imenso receber cada um de vocês. E também quero aproveitar também pra já agradecer as minhas amigas que fez esse convite, né? Pra gente, é, pra estar participando novamente dessa collab. Gratidão sempre pelo carinho de todas vocês, tá bom? A gente vai mexendo, pessoal, daí vai mexendo tudo a nossa... Aqui, pessoal, ó, já derreteu bem o meu açúcar, já ficou bem douradinho. Agora eu vou acrescentar meu leite condensado. Vou mexer bem aqui, ó. Ó, que delícia. Ó, vocês viram que ele tá bem misturado. Agora, depois desse processo aqui, eu vou desligar o meu fogo. Desliguei meu fogo. Vou colocar mais um pouco de leite condensado. Como eu já coloquei bastante açúcar, eu particularmente não vou colocar todo o meu leite condensado, não. Tá bom? Mas fica a critério de vocês. Ó, se vocês quiserem mais branquinho, vocês tiram antes, tá? Mas eu prefiro nessa textura ele mais moreninho assim mesmo. Tá bom? Agora eu vou levar na minha... Vou levar na minha forma e esperar esfriar um pouco pra gente poder cortar. Voltando aqui, pessoal, ó. Vou tá colocando aqui na minha forma. Lembrando que ela tá untada com margarina, tá? Vou espalhar aqui. Ele não vai dar a forma toda. Eu vou arrumar ele bem arrumadinho aqui pra gente vir cortando depois. Um quadradinho. Ah, esqueci de mencionar pra vocês. Na hora que esse daqui tiver um... Eu vou deixar secar apenas só um pouquinho. Depois eu vou tá usando o... Vou cortar ele e vou passar ele na açúcar, tá bom? Já, já, já que eu volto com vocês. Quando ele esfriar. Pessoal, nossa receitinha ficou pronta, ó. Pessoal, vou dar uma dica maravilhosa pra vocês. Pra ficar mais fácil pra você cortar o seu doce, vocês passam a faquinha assim, ó, na açúcar, tá? Essa açúcar que eu tô usando é do nosso dia a dia mesmo, tá? Aqui, pessoal, vou tá picando aqui em quadradinho. Ó, fica bem cremoso. Porque se você deixar pra esfriar... Pra ele esfriar muito... Ó, vou cortar aqui. Fazer um cubinho assim. Ó, a importância do... Da manteiga no fundo pra não grudar. E aqui eu vou passar no meu açúcar, ó. Lembrando que ele fica bem cremoso mesmo. Vou passar novamente mais um aqui. Ó, como dá pra vocês verem, tá bem no lenga. Mas essa é a textura que eu gosto. Se você gostar dele mais durinho, né? Daí você deixa um pouco mais no... Mexe um pouco mais no fogo. Ou se não, dá pra você levar para a sua geladeira. Mas não deixar muito tempo também. Pessoal, fiz três aqui pra vocês. Vou dar continuidade aqui. Fazer todo o processo. Daí eu volto com vocês, tá bom? Não esqueça de já deixar aquele maravilhoso like que é pra mim, tá bom? Então, pessoal, voltamos aqui, né? Pra tá encerrando e também pra mostrar o resultado da nossa receitinha. E agora eu estou na companhia dos meus caipirinhas, meus filhos. O Dudu, fala oi, Dudu. Oi, Dudu. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês. E o beijo do pessoal? Agora a nossa caipirinha Sabrina. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, agora a mamãe vai... Aqui, pessoal, nosso... Ficou pronto. Nosso pé de moça. Vou estar, ó... Mostrando pra vocês a cremosidade. Olha só que delícia. Quer experimentar, filho? Também. Vou experimentar um pedacinho aqui com vocês. Um pedacinho aqui com vocês. Pessoal, mamãe, merece like ou não merece? Muitos, muitos. Muitos like? Então, pessoal, o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui do nosso vídeo de hoje. Quer mais, Cidão? Peraí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa decoração também. Com a participação dos meus filhos, né? Aqui fizemos algumas bandeirinhas, né? Minha filhota também pintou, ó. Esse aqui, ó. Esse daqui. O Dudu pintou. Filhota pintou aqui, ó. Esses daqui, né? Também. O Gustavo também. Esse aqui é a Tatá, né? Esse aqui foi da frente, foi o Gustavo. Esse desenho aqui. Ele pintou, teve a participação dos filhos, né? E maridão, como estava trabalhando na nossa decoração, ele, como sempre, entrou com investimento pra nós. Tá fazendo nossa receitinha maravilhosa aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos encerrar a criançada pra nós, é... Depois, saborear mais esse docinho maravilhoso. Pé de moça, né, filho? O meu caipirinha Dudu, ó. A mamãe fez uma barbichinha nele, né? Então, vamos encerrar o nosso vídeo. Pessoal, vou tá deixando na descrição, tá? O nome das minhas amigas, parceira aqui da nossa colap, tá? Pra vocês, assim que vocês terminar de assistir esse vídeo aqui, a nossa receitinha, corre lá nos trabalhinhos delas também, tá? Com certeza, vai ser um imenso prazer também pra elas receber cada um de vocês, tá bom? Aquele mega beijo dali. E o beijo do Dudu e da Sassá. Tchau, tchau. E o que que tem que fazer no canal? Se inscrever no canal. Deixar o like. Comentar, compartilhar com todos os seus amigos e familiares. E venha fazer parte da nossa linda família. Tchau, tchau. Aquele mega beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.